Opa, José Carlos Ribeiro da Boa Saúde. Muita gente me envia e-mail e pergunta José Carlos, vale a pena fazer a silagem de capim? Como funciona isso? Eu trouxe um detalhamento, tô gravando esse vídeo pra isso, tá? É o seguinte, ó, se você tem pasto sobrando no período das águas, a alternativa que você tem é ensilar e servir lá no período da seca. Vale a pena, com certeza. Porém, muita gente tem dúvida assim, ó, o valor nutricional é o mesmo? Com certeza não, tá? Servir um alimento in natura tem um valor nutricional e um consumo melhor. Somente o processo de ensilar já diminui o valor nutricional e também depois de aberto na hora de servir há perdas na silagem, tá? Só que hoje eu quero lhe dar duas sugestões muito importantes pra você ter sucesso na silagem de capim. Lembrando que uma silagem de capim tropical tem uma média de 8% de proteína, tá? Minha primeira sugestão é o seguinte, faça o corte do capim com média de 60 a 90 dias de rebrota. Pasto muito passado fica fibroso, diminui o consumo. Minha segunda sugestão é o seguinte, após abrir o silo já sirva a silagem o quanto antes. Não abra o silo antes de 60 dias, porque a fermentação ainda não está completa, tá? Se você quer saber se a silagem tá boa, coloca a mão em cima do silo, você vai ver. Se ele estiver quente, ainda tá no processo de fermentação. Resfriou, você abre e serve pros animais, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado a você que sempre me acompanha e sucesso aí na sua propriedade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.